Oi gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui pra gravar um vídeo bem legal, um vídeo que ó que eu pedi pra vocês fazerem perguntas na minha fanpage no instagram já tem muito tempo e eu acabei esquecendo que a boca não deu pra me gravar, só que hoje é o dia, né querida? Eu pedi pra vocês fazerem perguntas sobre mim e vocês fizeram muitas perguntas interessantes é sobre mim, é sobre Deus e tal daí eu decidi dividir perguntas sobre mim e perguntas relacionadas a Deus hoje eu vou responder as perguntas relacionadas a Deus, a minha igreja e tal eu espero muito que vocês gostem e que vocês se sintam mais próximas de mim e que vocês saibam mais da minha vida então vamos lá eu misturei as perguntas do Facebook com o Instagram, tá tudo misturado aqui, tá bom? a Maris Underline Souza o que Deus significa na sua vida? assim, Deus ele é primordial, vocês veem isso na minha vida, ele é a razão de tudo ele é o porquê, eu vivo, pra quê e sem ele a minha vida perde totalmente a direção e eu sei que a de todo mundo perde a direção, porque se o Senhor não estiver no centro da nossa vida a nossa vida é ao léu, a gente faz planos só que a gente se sente vazio e planos que a gente pensa serem melhores pra nós só que só com o Senhor no centro da nossa vida, tudo vai bem e é isso, ele é tudo na minha vida Aninha Soares, qual a sua religião? acho que todo mundo aqui já sabe que eu sou cristã eu sou evangélica a Ana Clara Frias Gomes Gomes quando e como você decidiu aceitar Jesus? beijo, seu cabelo é lindo e você também um beijo então, Ana na verdade eu me considero nascida em beijo evangélico porque quando a minha mãe se converteu eu tinha 3 anos então eu não tinha, eu não era lúcida, eu não tinha entendimento eu nem lembro as minhas lembranças, graças a Deus, já são eu dentro da igreja, eu cantando novinha e sempre enterada, eu sempre fui assim, enterada com tudo e as minhas lembranças são assim então eu me considero já que eu nasci na igreja Alô, Underline Lopes você frequenta que igreja? eu até já respondi essa eu sou da igreja Assembleia de Deus Regilânia Barros Oi, linda qual a opinião da sua igreja em relação à sua exposição no YouTube? manda beijo um beijo então é, tipo, muitos da igreja me assistem e tal e eles super me apoiam e sobre o meu pastor, eu não sei exatamente se ele assiste ou se ele sabe mas eu acho que é super de boa eu acredito que ele saiba e todo mundo super me apoia e graças a Deus, né? Damaris Costa hum, ah, linda você é batizada com o Espírito Santo qual foi sua maior experiência com Deus? te amo e quero te ver de novo um beijo lindário diz, ela é muito fofa, gente encontrei com ela e nossa, foi muito assim, emocionante e eu com certeza quero te ver de novo também então, eu sou batizada com o Espírito Santo e a maior experiência que eu tive com Deus glória a Deus eu já tive muita experiência com Deus é, nessa minha caminhada e uma das que eu mais, assim que, quando falo experiência com Deus eu me lembro, assim, que foi algo muito forte que foi o meu segundo retiro se eu não me engano foi no ano de 2013 2013, se eu não me engano meu segundo retiro e eu faço parte do grupo de coreografia da minha igreja, né? é um grupo geral e, gente, graças a Deus eu tenho muitas experiências com Deus dentro desse grupo é uma coisa incrível incrível eu já tive muitas experiências dentro dele e eu glorifico a Deus por eu fazer parte dele porque é algo é algo maravilhoso então eu me lembro que nesse retiro eu já era batizada com o Espírito Santo só que eu não tinha ousadia, sabe? eu era batizada mas no meu canto e eu achei que fosse ser assim só que não Deus surpreende surpreende a gente e a gente tinha feito tinha apresentado a coreografia uma coreografia muito forte que você sentia virtude sair você sentia, assim, que o poder de Deus estava ali e a gente fez foi algo muito bonito eu me lembro que foi até o em Deus tu és santo depois disso a gente foi orar depois que a gente apresentou para entregar a Deus a coreografia agradecer e, gente foi, assim, incrível eu me lembro que essa oração começou oito horas e eu só sei que foi terminar uma, duas horas porque as pessoas do retiro as pessoas, assim, mais velhas as meninas, assim que já tinham mais experiência elas foram lá e foram conversar com a gente sei que quando começou essa oração oito horas o Espírito Santo tomou aquele lugar e tomou todas que estavam ali cara meu Deus do céu quando eu me lembro é uma coisa sobrenatural tomou e a gente ficou até uma hora da manhã não tinha cansaço foi uma coisa sobrenatural o Espírito Santo me tomou, assim de uma forma muito forte muito forte mesmo não tem como eu esquecer aquilo e todas que estavam ali foram cheias do Espírito Santo e foi uma coisa muito linda parecia o céu e, nossa Deus é lindo essa experiência essa e muitas só que essa marcou a minha vida foi um divisor de águas com certeza e é isso e um beijo linda Amirelo Rodrigues o que você acha sobre música secular? então ai minha perna tá dormindo vocês me dão os contos aí então, gente é é eu não vou me expor minha opinião assim é minha opinião de fato eu quero fazer vocês pensarem e vocês irão decidir se pra você é pecado ou não porque em certos momentos em certas situações o Espírito Santo ele cobra coisas de mim que ele pode não cobrar de você claro que primeiramente vem a sua doutrina tipo assim como usar maquiagem tem amigas da minha denominação a minha denominação pode usar é só que tem pessoas da minha denominação amigas que não se sentem bem está usando já eu o Espírito Santo não me incomoda nisso só que já me incomoda em outras coisas e cabe a você ter discernimento do que o Espírito Santo te pede pra você abrir mão entende? eu quero ler pra vocês vou ler dois versículos ok Colossenses 3 2 ao 5 mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando o Cristo que é a sua vida for manifestado então você também vocês também serão manifestados com ele em glória assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês moralidade sexual impureza paixão desejos maus e gamância que é a idolatria 1 Coríntios 10,31 assim quer vocês com mais bebais ou façam qualquer outra coisa façam isso tudo para a glória de Deus então não é o que eu digo é o que Deus diz tem muita gente que se liga eu assisti uma pregação ontem que falava sobre isso que muita gente se liga a outras coisas há profecias há profecias esse tipo de coisa e às vezes até não se importam com o que a Bíblia diz a Bíblia é a maior revelação divina é a palavra revelada então em primeiro lugar o que a Bíblia diz certos tipos de músicas que falam músicas que falam sobre frutos do Espírito músicas que falam sobre algo que provém de Deus amor paz honestidade sinceridade alegria músicas que não irão ferir os princípios bíblicos porque o seu ouvido é santo então cabe a você decidir o que vai ouvir e se vai lhe edificar ou se vai lhe servir de tropeço ok isso é algo íntimo seu se você escuta e você sente que isso é uma barreira entre você e Deus aquilo lhe prende sei lá não lhe cause coisas boas coisas vindas de Deus então não escute entendeu o que importa é façam tudo pra glória de Deus nada que sirva de tropeço pra sua vida ok e por favor gente não me venham fariseus comentando coisas aqui e escrevendo versículos ok eu expus minha opinião você entenda como quiser eu me baseei na bíblia e disse que cabe a você saber o que serve ou não pra te edificar ok e a última a última é minha amiga Tainari Lemus beijo já tá o que tens aprendido da parte de Deus nos últimos dias nossa essa pergunta foi ótima graças a Deus assim eu tenho aprendido muito com Deus e tenho aprendido de maneira assim íntima eu e ele e eu tenho visto que no momento assim que eu que eu tô vivendo eu tenho visto que nossa quanto eu sou dependente o quanto eu sou miserável o quanto eu preciso amar mais Senhor me ensina a amar porque amor é tudo e não e me ensina a não julgar Senhor eu sou muito dependente sou fraca nós precisamos abrir nossos olhos precisamos ver uma geração que precisa ser luz uma geração que não precisa ser fariseu o Senhor veio para os doentes eu não sei o que que alguém não entende sobre isso o Senhor habitou na casa de um ladrão o Senhor conversou com uma mulher que tinha tido cinco maridos e que tinha não era dela o Senhor teve um encontro com uma prostituta ao longo da Bíblia eu posso citar muitas muitas histórias para vocês que dizem que o Senhor ele teve com pessoas que precisavam dele a igreja precisa ser hospital e não tribunal entenda essa palavra e em nome de Jesus eu espero que o Senhor me use para tocar o teu coração entender o que eu tenho entendido nesses últimos dias somos miseráveis e o que precisamos é nos unir o que nos une é maior o céu ele é algo que une ele não é algo que divide ele não é divisor que céu é esse né então espalha amor espalha amor se baseia na palavra viva a palavra mostre que você é luz não fale vãs palavras chega vãs palavras e vãs repetições não é disso não é disso que precisam ir a fora não é disso que vidas estão precisando e vidas estão precisando primeiramente de atitude seja testemunho vivo da palavra de Deus para depois você semear com sua boca tá bom e é isso espero muito que vocês tenham gostado espero muito que o Senhor tenha falado com você que esse vídeo tenha tido um propósito tá bom e é isso um beijo e até mais tá bom ah avalie o vídeo se inscreve no canal compartilhe isso com alguém que precisa ouvir isso e vocês podem falar dicas de vídeo sobre esses temas que eu quero muito trazer para vocês eu não sou a mais sábia e eu não sou nem sábia mas pela misericórdia do Senhor e baseado na Bíblia eu posso trazer e posso tentar ajudar vocês de alguma forma ok então avalie o vídeo compartilhe essa mensagem com alguém se inscreva no canal para receber mais notícias dê dica de vídeo para mim aqui desse estilo tá bom e é isso